Vamos chamar nosso time de análise, principalmente o Pedro Venceslau e a Juliana Lopes. Pedro, eu queria que você falasse do marqueteiro, que é uma informação que você obteve há alguns minutos. Datena fechou o marqueteiro. Isso é uma boa indicação de que ele vai manter a campanha até o final? Ou não significa nada que ele pode jogar o papel para o alto e falar não quero mais ser candidato? Olha, os tucanos não admitem, quando você conversa com eles assim, em um, como a gente diz no jargão jornalístico, mas ainda paira uma certa dúvida se ele vai realmente até o final ou não. O fato é que ele nunca chegou tão longe participar de uma sabatina, participar de agendas de campanha e ir para a rua. E ele fechou com um marqueteiro, Felipe Sotelo, um marqueteiro que é do primeiro time da comunicação política brasileira. Na campanha presidencial de 2022, fez a campanha de Simone Tebet, uma campanha muito bem sucedida, diga-se de passagem. E antes disso, em 2020, ele foi o marqueteiro responsável pela eleição de Bruno Covas. Depois da vitória de Bruno Covas, ele continuou muito próximo de Ricardo Nunes. Chegou, inclusive, a ser sondado para fazer a campanha do prefeito. Mas, segundo eu apurei, não avançaram as conversas porque o Felipe Sotelo não aceita fazer campanhas com candidatos que podem se aproximar do bolsonarismo. Esse é um critério de corte para ele. Não faz campanha com aliados do ex-presidente da República. É um marqueteiro que tem um histórico de participações políticas no PSDB. Chegou a atuar em várias campanhas, inclusive as de José Serra, lá atrás. Foi, inclusive, militante da juventude do PSDB. E agora se soma à pré-campanha de José Luiz da Atena. Já tem até um pré-comitê, na verdade, porque ainda não é um comitê de campanha que funciona no bairro de Higienópolis, onde está a nova sede do diretório municipal do partido. Tem uma outra apuração que veio também na sequência dessa, que, claro, falando de PSDB, sempre tem um racha que vem junto. Tem uma disputa sobre quem vai comandar a Federação PSDB Cidadania na capital de São Paulo. Porque, olha que curioso, o presidente da Federação PSDB Cidadania na capital é o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. Então, o presidente municipal do partido, José Aníbal, foi conversar com o presidente nacional da legenda, o ex-governador Marconi Perillo, para pedir, para assumir aqui a Federação em São Paulo, porque não faz sentido a Federação da capital ser comandada pelo prefeito de Ribeirão Preto.